Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Dan Carvalho e como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu estou muito bem família no vídeo de hoje E no vídeo de hoje é mais um vlog de tudo que vai acontecer no meu dia e eu espero que vocês gostem Então, antes de iniciar esse vídeo que vocês vão gostar, fiquem até o final porque vai ser um vídeo muito bom, um vídeo muito especial Vai logo deixando aqui o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada Comenta aqui o seu comentário, é muito importante, compartilha, ajude o canal a bater 5 mil inscritas Essa é a nova meta e conto com vocês, então vamos a mais um vídeo Hoje é um domingo, aqui na minha região é um domingo bem ensolarado, vocês podem ver que o céu está bem azul E o sol está para uma praia, queria eu estar em uma praia, mas estou aqui E vamos mostrar algumas coisas que vocês não vêem há muito tempo Olha o vento pessoal, o vento está até batendo aqui, deixa até o vento dar uma parada Melhorou, olha aqui pessoal, nosso pé de ata, muitas pessoas nos comentários ficaram perguntando Daniel, o que é ata, o que é ata? Essa aqui família, isso aqui é o que nós chamamos de ata, deixa eu ver se consigo mostrar melhor para vocês Porque o sol está ruim, isso aqui é uma ata, olha como ela está aqui pessoal Essa é a nossa primeira ata do nosso pé de ata E Deus nos abençoou, o nosso primeiro fruto Nosso pé de cocoanã, olha como está aqui Deu uma crescida Certo? Vocês sabem que eu tenho esse pé de cocoanã Ali na frente, vou tentar dar um zoom Tem um outro pé de cocoanã, olha ali Outro pé de cocoanã Aqui está o meu segundo pé de ata Esse pé de ata está dando um pouco mais de trabalho Mas está aqui Então aos poucos nós vamos cuidando aqui das nossas frutas Nosso pé de fruta Ali tem um pé de acerola Olha, tem até acerola ali, vou chegar mais perto Pé de acerola pessoal, que eu falei para vocês A ega aqui, olha essa acelola Bonita, vermelhinha Está linda Vixe Quem gosta de um suco de acerola Aqui tem, olha Aqui o pé de acerola é bem grande Quando ele começa a florir Já está na época dele florir Vai dar muita acerola Outra coisa que eu queria mostrar para vocês Vocês estão vendo ali No topo das árvores Tem um verde que vocês podem ver E vocês veem uma nova coloração Que é um amarelo Meio que alaranjado É porque não está dando para ver direito Isso aqui é sinal que está chegando Tempo de manga pessoal E essa mangueira aqui Vai dar muita manga Na verdade tem dois pés de manga Que é um Que é aquela manga comum Que chamamos E ali, olha É uma outra Tipo de manga Que é manga espada Então Quando chegar o tempo de manga aqui A gente vai se dar bem Então é porque Hoje é domingo Que não vamos Meter a mão na massa Realmente Hoje a gente vai meter a mão Na massa Porque aqui, olha É uma massa corrida Meu irmão Ele tem uma casa ali No fundo do nosso quintal Não sei se vocês conseguem ver Olha, olha E nós vamos começar A emmaçar A casa do meu irmão Na verdade é o compartimento No segundo andar E aí vamos começar pelo quarto E eu vou mostrar para vocês tudo O que vamos fazer O que vamos aprontar Então hoje é domingo Eu estou de folga Ele está de folga E aí ele pediu essa força E eu vou dar essa força Para o meu irmão Então ele já comprou aqui A massa corrida Aqui, olha Já tem um rolo Um rolo Que é para depois eu pintar Então eu já comprei, olha Foi esse valor de Dez e cinquenta Bem barato Comenta aí na região De vocês quanto é A massa eu não sei não Porque a gente comprou Para o meu irmão Aqui esse cestinho Aqui eu comprei Ó, seis e cinquenta Deixa eu focar aqui Que acho que melhorou De seis e cinquenta E aqui são O que eu já tinha, né Aqui a luva Um pincel Que eu pedi emprestado Peguei na casa da vizinha E também tem aqui Onde eu vou passar A massa corrida Que eu passo Dessa parte lisa aqui Onde eu passo E aqui a faquinha, né Para poder abrir ali Então vamos organizando Vamos levando Tudo lá para cima Quando eu falo Que nós somos abençoados Por Deus E morar em um bairro Em uma região Em uma cidade assim Olha o som dos passarinhos Vocês conseguem ouvir Olha o som da natureza É muito top, família E aqui na frente Está a casa do meu irmão A parte de baixo Ele já reformou Já está legalzinho Já mora a gente Já estou aqui No compartimento de cima E agora vai dar Para mostrar para vocês As mangas Já tem umas manguinhas ali Não sei se está dando Para ver na câmera Mas tem umas manguinhas Pessoal Se vocês estiverem vendo Vocês comentem Mas dá para ver sim Ali minha casa Em breve eu vou fazer Um tour Lá Aí vocês vão poder conhecer Mas que eu vejo Que vocês pedem Bastante um tour Então esse tour Ainda vai sair Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou aquela hora, aquele churrasco. Fogo aceso, agora o fogo aqui já está pronto. Agora vamos colocar a nossa carne na grelha e colocar para assar. Vocês viram aí, olha a chamazinha. Chama! Agora vamos fazer o churrasquinho. O churrasco vai ficar deles. Aqui temos coração, temos bisteca. Aqui ó, aqui a bisteca. Já está no salzinho. Aqui é o coração. Isso aqui é toscana. Então vamos assar. Aqui já está a grelha. Deixa eu logo abrir a grelha aqui. Vou colocar dois pedaços de carne aqui para assar. Eu já gosto mais de carne. Botei esse pedaço aqui. Aí eu vou vir com outro pedaço. Cabe três. Botei aqui um terceiro pedaço. Agora já foi. Certinho agora pessoal. Agora é só aguardar um tempinho. Logo a carne vai ficar deles. Vocês comentem aí. Vocês gostam ela mal passada? Eu gosto ela mal passada? Eu gosto ela bem frita. Eu já gosto ela do ponto. Não gosto nem mal assada. E nem assada demais. Cortei a carne aqui. Eu nem mostrei para vocês. Acabei esquecendo. Mas aqui ó. Cortei ela em vários pedacinhos. Aqui estava lá já assou toda. Agora aqui ó. Já coloquei uma nova carne aqui ó. Carne toscana. E agora deixa aqui. Enquanto ela está aí. Vamos comer aquela ali. Só um pouco de arroz. E aí a gente vem com carne aqui. Carne que é melhor né. Compensa mais. A gente tem que encher teu prato de arroz. Senhor. Enche de carne. E assim está o nosso prato. Aqui ó. E depois esse vinagre que eu gosto de fazer chibel. Depois eu boto pimenta. Fica um verdadeiro chibel. Olha como está o nosso pratinho. Chama. E agora assim ó. O importante é comer carne. Come um pouco de arroz. E enche de salada. Aí ó. Olha como ficou. Top. Agora eu vou almoçar. Deixar vocês com água na boca. Que esse vídeo aqui. Eu estou pretendendo soltar ele meio dia. Não sei se eu solto meio dia. Ou é 19 horas. Mas vocês vão saber. Na hora que sair no canal. Vocês vão ver. Então. Aqui ó. Delis. E essa carne aqui ó. Está bem suculenta. Como eu falei para vocês ó. Ela está ao ponto. Não está nem malpassada. E nem bem assada. Está ao ponto. Chama. A primeira rodada já foi. Agora vamos para a segunda ó. Acabei de tirar uma carninha. Uma carne. Do fogo. E essa aqui ó. Está bem suculenta. Essa aqui está. Eu já deixei ela. Fica melhor. Do jeito que eu gosto. Essa aqui está. Olha como ela está aí pessoal. Bem suculenta. Então aqui vamos preparar o nosso segundo prato. Pegar aqui ó. Mais duas colheres de arroz. Na verdade três. Se eu falo duas. Mas é três. Três está bom. É o ideal. Essa colher aqui é muito grande. Eu vou fechar. Aí aqui eu venho ó. Olha a carne aí ó. Essa carne aqui. Ela está boa. Essa aqui está. A outra também estava boa pessoal. Só que ela estava mais assadinha ó. E essa aqui eu já deixei lá ao ponto. Como eu gosto aí ó. E aqui vamos vinagrete né. Que ainda tem muito vinagrete. Então vamos comer ó. Vinagrete ó. Vou chapar o nosso prato de vinagrete. Vocês gostam de vinagrete? Comenta aqui. Eu amo vinagrete. Então agora vamos para o nosso segundo round. Pegar só um pouco de farofa. Botar aqui ó. Um pouco de farofa. Tá bom. Eu esqueci de falar para vocês. Aqui eu gosto de pimenta. Então eu boto aqui ó. Um pouco de pimenta na carne. E também tem o limão. Que eu vou pegar aqui o limão. Que é o limãozinho ó. Boto aqui ó. Por cima da salada né. De vinagrete. E aqui em cima da carne. Vixe. Agora eu vou me encher ó. Segundo prato. Não sei se eu vou para o terceiro. Mas eu acho que não. Aqui no sítio já está finalzinho de tarde. A vizinha começou a tocar fogo ó. Ela tocou fogo aqui. E também está tocando fogo aqui ó. Olha ela ali ó. E agora eu vou pegar algumas coisas aqui do meu quintal. E vou colocar lá. Para queimar lá. Olha aqui pessoal. Isso aqui eu tenho que dar um fim logo logo. Não sei se eu junto tudo em um lugar só. E toco fogo. Ou eu vou tocando fogo aos poucos. Que é o mais correto. E eu vou pegar algumas coisas aqui ó. Que queimar logo. Que queimar mais fácil. Isso aqui. Isso aqui ó. Eu já vou colocando lá para queimar. Vou jogar nesse bem aqui ó. Para poder queimar. Eu vou pegar as outras coisas. O que der para trazer. Porque aí eu já aproveito esse fogo aqui. E queimar. E aqui é bom que não incomoda ninguém ó. Porque como já está no final de tarde. A tendência da fumaça é subir. Não ir para a casa dos vizinhos. Já peguei bastante coisa. Já joguei aqui ó. E ali também pessoal ó. Eu acabei pegando algumas coisas. E acabei jogando aqui. Onde tem esse mato verde. Aí eu acabei jogando algumas coisas aqui. Mas só que lá tem bastante coisa. Lá eu vou fazer um vídeo. Diferente. Lá eu vou fazer um vídeo limpando aquela parte de trás. Porque ali tem muito entulho. Como eu estou falando para vocês ó. Olha o tanto de entulho que tem aqui no nosso final de sítio. Aí eu estou pegando essas coisas aqui ó. Que são. É ó. Que estão sobrando ó. Sobrando não né. Que eu digo que. Que queima logo. Aí eu estou jogando aqui ó. E estou jogando lá. Onde já tem o fogo. Esse pedaço aqui é de plástico. Essas coisas que queimam rápido. Porque se eu fizer aqui um fogo aqui. Vai virar um fogaréu. E aqui tem uma árvore ó. E aí essa árvore aqui. Ela já está dando. Flores ó. Para ter manga. O nome dessa manga aqui. É pé de manga espada. Na cidade de vocês tem pé de manga espada. Vocês gostam de pé de manga espada. Que a manga na verdade é boa. Gosto bastante. Aqui aí. Eu vou levar esse porco aqui para lá. Para ir queimando devagar. E aí quando eu tiver. Um tempo. Eu vou dar uma limpeza. Uma geral aqui no final desse sítio. Deixa eu jogar aqui ó. Jogar nesse outro. Aqui ó. Joguei. Agora. Vai queimando aí bem devagarzinho. Queimando bem devagar. Pessoal. Cheguei aqui. Na ex-poema aqui. Que fica em São Luís do Maranhão. Eu acredito que seja de São Luís do Maranhão. Eu não conheço muito bem. Vai ser minha primeira vez. Meu amigo. O Eric. Me convidou. Faz tempo que a gente também não se vê. Ele falou. Bora nesse poema hoje. Aí eu acabei aceitando. E acabei vindo. E aí Eric. Muito tempo né rapaz. Isso aqui é o Eric Davi. O canal dele vai estar no link aqui. E aí Eric. Sumiu né rapaz. Esse aqui é o Eric. A gente vai voltar aí. Esvagarinho aos pouquinhos. Vai ser bem difícil. Mas. A gente pode fazer isso com vocês. Eu também. Estou com o grupo de vocês. E é isso pessoal. Vai no link aqui. Vai lá no canal. Vai também. O vídeo de lá. Que a gente vai ver com esse poema. E curtir tudo aí. Verdade. Então vai lá. Dá o apoio pro Eric. Que a gente chega lá no canal dele. Fala que veio pelo Dan. Conta com vocês ó. E eu tava cuidando do pessoal aqui Eric. E é minha primeira vez aqui nesse poema. Eu nunca vi. Eu te falei né. Tu já veio várias vezes. Eu tava na verdade só uma vez. Só uma. Ah. Na semana inteira aqui no passado. Ah. Entendi. Agora semana eu consegui vir. Porque eu ainda tava trabalhando mesmo. Mas a gente vem também. Porque eu não consegui vir só hoje. O último dia. O último dia. O último dia eu não contei pro pessoal. Pessoal porque ontem foi o 7 de setembro e hoje tá sendo aniversário de São Luís. E aqui o governador, o prefeito organizaram um festival. Tá tendo a semana toda né. É. Quanto lá no centro. É. Aqui lá no centro. Tá tendo. Então eu tava trabalhando. O Eric só tava no corre dele. E aí só hoje eu consegui vir no último dia. Então a gente vai mostrar aqui o que puder. Quem te veio. Vem. Tá seguindo o seu posto também. É verdade. Então vamos prestigiar. E a Cucu e a gente. Aqui estamos na parte onde aqui tem os peixes. É tambaqui Eric? É tambaqui não. É tilápia. É tilápia. Vai e conhece peixe. Tilápia pessoal. Aqui é tilápia. Tiraram os tambaquizinhos. Encontrei um dos meus amigos aqui pessoal. Não vou citar nomes. Mas encontrei aqui ó. Só que tá bem. Bem escuro. Mas dá pra ver ó. Pelo menos um dos meus amigos consegui encontrar aqui. Brigadeira parte pessoal. Aqui é uma exposição. E aí tem. Tem de tudo. Então a gente tá encontrando aqui ó. Encontrei aqui alguns amigos meus. Quem se identificar comenta aqui ó. São o que ó ó? Grandão. Lá é ele ali. O que é isso? Mas é o pequenininho, mas é daquele pãozinho. 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 My weakness comes and goes